Música Olá meninas, turma com vocês, estou de volta. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer leg, aquelas leg, sabe, rasgadas, assim, está super na moda. Então é bem facinho de fazer, vocês só vão precisar de matizou. Então se você quer aprender como que eu faço isso, acompanha agora o tutorial. Bom, nós começamos com uma leg normal e vamos marcar onde vai ser nosso primeiro rasgo. Então cuidado para não ser muito para cima. Com cuidado, porque geralmente tem legs que são mais fininhas, então muito cuidado nessa hora, porque você pode acabar rasgando demais, deixando muito aberto o buraco. Então cuidado e vamos rasgando com a tesoura, cortando e os espaços entre eles, vamos mais ou menos, vocês colocam o dedo para ver a distância entre eles. Para ir medindo, para não ficar muito diferente um do outro. E aí vocês vão rasgando. A minha calça, você viu que eu fiz os buraquinhos pequenos. Depois vocês vão ver que os buraquinhos ficaram maiores, porque eu achei que ficou muito pequeno. Então se vocês quiserem abrir mais, é só vocês rasgarem mais. Eu aconselho a vocês a fazerem um buraco pequeno, vestir a calça, ver como ficou. Se quiserem, vocês abram, façam um rasgo maior. Aí do outro lado a mesma coisa, vão medindo mais ou menos para ver, para ficar igualzinho e certinho. E vão rasgando do mesmo jeito. É só isso basicamente que você tem que fazer, né? Com muito cuidado, para não rasgar muito. E vão medindo. Bom, é isso que vocês têm que fazer na calça. Voltei. Viu o quanto é fácil fazer, a gente só precisa de uma tesoura e mais nada. Baixar um pouquinho a câmera para vocês verem o resultado, como ficou. O resultado ficou assim, da calça. Tem que tomar muito cuidado, porque a leg, ela tem que ser mais fina. Então tem que fazer com cuidado isso. Então é isso, gente. Então, então, então. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram desse tutorial, por favor, se inscrevam no meu canal e curta minha fanpage e acesse o meu blog. Beijo para vocês e até a próxima.